Se é macrodita Você é macrodita Já achei um acro Vou lá atrás do acro Acro Branco Eae? Eae? É dog? Entra ai que o servidor ta foda Lotado? Ta achei Bastante coisa Tem o Théo de shunt Você nunca viu Théo de ferninho? Eu to indo atrás de um aqua branco Já começou a correr Já começou a correr Já passou a correr Elevore Temos mais 衛m Na parte Temos mais Entra Temos mais Temos mais Temos mais Temos mais Eu acho que eu ando mais rápido que o A, porque a distância tá... Não, anda sim, anda sim. Anda, né? Porque o acro anda, só não anda mais do que o giga. Sei lá, se a distância tá encostando, tá encostando muito devagar. Eu já persegui um acro no... Aqui no verdade? Trot já. Dá pra pegar no trot. O giga não dá, o giga não dá. Não tem uma vez, então para... Para pular, para pular. Para pular, para pular, para pular. É vou levar o cabra, né? Você pode desecular, né? Ele começou a correr o 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